O inimigo mais silencioso e mais complicado que um cachorro pode ter são as pulgas e carrapatos. E geralmente a pessoa se engana achando que vai ver o cachorro com pulgo e carrapato. Por isso que eu digo que é o inimigo silencioso, porque 90% do tempo esse inimigo está no ambiente, está na sua casa, fazendo ninhos, e ele sobe no cachorro apenas para picar, se alimentar, e depois volta para se reproduzir no ambiente. E é por isso que a gente tem que usar um produto que seja confiável e seja eficaz para a gente quebrar esse ciclo desses parasitos na nossa casa, fazer com que o ambiente fique limpo. E esse produto é o Bravecto, eu uso na MEG, indico para os meus pacientes no meu dia a dia, e a gente consegue fazer essa quebra do ciclo dos parasitos no ambiente, atrapalhando e praticamente encerrando a reprodução deles, conforme os parasitos vão se desenvolvendo, eles vão chegando no ponto de precisar se alimentar, subir no cachorro para picar o cachorro, quando eles picam o animal, eles são intoxicados, eles morrem por causa do contato com o princípio ativo do Bravecto, e aí depois outros parasitos chegam nessa fase, nesse momento de subir no animal e picar, e assim a gente vai acabando com esse ciclo e acabando com esses ninhos na nossa casa. Já sabia desses detalhes? Deixe um comentário aqui embaixo e me diz se o seu cachorro já teve pulo e carrapado. Valeu!